Olá, boa tarde! Começando mais um Radar. Nessa semana, com uma orativa aqui pra nós, aqui da TVE, onde a TVE está completando os seus 40 anos de atividades e a FM Cultura completando os seus 25 anos no ar. Aproveitando todo esse momento, a gente ressalta a vocação dessas duas emissoras em mostrar, lançar, apoiar a produção artística do Estado. A atitude que também é base fundamental deste programa que tu está assistindo aí, que se chama Radar. Prova disso são nossas atrações de hoje e de sempre. Uma banda que acompanha o programa nesses 20 anos de Radar. A banda tem mais do que isso, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, SPA? É isso mesmo, Domínguez. A gente está falando da banda Produto Nacional, que faz parte da primeira geração do Rei Gaúcho. A banda iniciou em 1989, já tem três dívidos gravados, um DVD e já participou de inúmeras coletâneas. Esse é o programa Radar. Hoje recebemos a Produto Nacional, que já tem um trabalho consolidado na cena musical gaúcha, assim como durante essa semana a gente recebeu músicos do coletivo Autoral Social Clube, formado por artistas iniciantes e experientes. E ainda no programa de hoje, a gente recebe a banda lá de São Paulo, de reggae, Leões de Israel. Eles vão estar se apresentando hoje no Baru Opinião, junto com a banda Produto Nacional. Vamos nessa, então. Vamos iniciar de música o Radar desta quinta-feira ao som da banda Produto Nacional. A banda Produto Nacional Quando você estiver sozinho, quando te apertar o coração E quando der blackout de você, nada a ver então Lembre-se que a esperança é a última que morre E você não vai deixar esta chama se apagar Você tem que lutar E você tem que lutar, e é, pra se superar Pois sempre que há esperança existe uma saída, saída Sempre que há esperança firme o coração Sempre que há esperança existe uma saída, saída Sempre que há esperança firme o coração Quando você estiver sozinho, e quando te apertar o coração E quando der blackout de você, nada a ver então Lembre-se que a esperança é a última que morre E você tem que lutar, e é, e é, e é, e é, pra se superar Pois sempre que há esperança existe uma saída, saída Sempre que há esperança firme o coração Sempre que há esperança existe uma saída, saída Sempre que há esperança firme o coração E você tem que lutar, e é, e é, e é, e é, e é, e é E o que há esperança? Tchau, 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 tchau Beleza, entramos, rapaziada, Produto Nacional, mais uma vez aqui no Radar. Professor Domice. Esquece, você falou no microfone, o seu colo de... Estamos aqui, então vou repetir, professor Domice. Professor, eu sou você, né, cara? Olha só, a gente está numa semana em que a TVA está fazendo 40 anos, então a gente está aproveitando para falar sobre isso também. Essa semana a gente trouxe bandas novas que nunca pintaram aqui no programa, trouxe uma galera que está fazendo som novo, autoral, botando na roda aí. E agora a gente tem uma outra face dessa história, uma galera que acompanha a TV, e a TV acompanha vocês nessa jornada aí, né, cara? Cara, para a gente é sempre uma honra e uma felicidade, né? E poder estar aqui ocupando esse espaço, porque a divulgação do trabalho local, ela é pouca, mas quando tem esse tipo de coisa aqui, ela vai para o mundo, né? Então, para a gente é uma honra e um prazer poder estar aqui, toda vez que a gente vem aqui, sempre bem recebido, a TVA sempre nos recebeu super bem. E queria mandar um parabéns, então, para a TVA pelos seus 40 anos, 25 da FM Cultura também, né? Para a gente é um prazerzão imenso mesmo estar aqui, e sempre que precisar da gente, aqui estaremos. Pô, Márcio, e para o nosso sempre é também, né, que é ter boas atrações. Na realidade, tipo, a cena reggae do Rio Grande do Sul, ela se sustenta bem há um bom tempo, sustenta no sentido de ter, teve um pico já de muitas bandas apareceram no momento. Mas agora a galera que está aí está firme, e a galera que está fazendo com outra consciência, a galera está mais underground, de uma certa forma, né? Talvez por menos espaços da mídia, mas a galera está fazendo com um trabalho muito sério também. Como é que vocês estão vendo essa cena aí, cara? Cara, eu não, eu, na verdade, eu não gosto de dizer a nova geração, né? Porque eu acho que a coisa vem desde sempre, né? Vêm surgindo outras ideias, outros músicos, né? Mas a cena sempre foi essa aí. A galera que faz o reggae, o reggae de consciência, o reggae de verdade, sempre teve presente. E é justamente esse pessoal que parece que está chegando agora, já vem há um tempo fazendo som. É que conseguiram amadurecer a sua ideia agora, e tomaram a coragem de botar o seu trabalho para a rua, né? Conseguiram gravar coisas legais para fazer a coisa. Rapaziada, chegando aí, Leões de Israel, grande presença. Ah, daqui a pouquinho trocando uma ideia aqui com a gente. Essa é a parada, eu acho que a cena é essa. A Produto, por exemplo, e nesses 25 anos que a Produto está aí, sempre teve gente que acompanhou a gente chegando junto, entendeu? Mostrando uma faceta nova do reggae que está sendo feito agora, coisas atuais. E a gente se alimenta disso também, né? Porque se a gente for ver... É troca, né? É, porque se a gente for ver, o reggae nunca parou, né? O reggae em si, ele nunca parou. Sempre teve na estrada. Mesmo tendo uma mídia, mesmo tendo um pico, né? Quando ele ficou meio que desaparecido, assim, daquele pessoal que acha que... Ah, o reggae deu um tempo, deu um tempo, porque ninguém se afastou. Mas o reggae sempre teve na estrada, né? E a gente está aí, ó. Prova disso é isso aqui. Não, e assim como o rap também, o reggae sempre teve uma carencia de trabalhar também independente também, né, cara? Sim. Tipo, tem as bandas que estouram, assim, as grandes bandas, mas a galera sempre teve produzindo e botando, pressando o seu material de alguma forma ou de outra. Ou fazendo o seu vinil, ou fazendo o seu disco, mais a galera colocando o som pra frente. Tem essa questão da internet, né? Que divulga bastante. Ninguém que trabalha bem com essa coisa da internet, faz o seu trabalho andar, né? Faz a história ter uma continuidade sem ter essa... Partiu, né? Dá um tempo, 1900 e não sei o quê, e agora 2000 e não. Desde sempre, o tempo todo, fazendo coisas. E a internet facilitou muito isso, o acesso das pessoas ao trabalho. Porque a mídia não é pra todo mundo, e a gente sabe disso, né? É um lance tranquilão, assim. Eu acho que, então, a produto tem essa... Tranquilão nada, tipo, a TV é concessão pública, a gente tem que ter espaço pra todo mundo, cara. É, eu acho... Mas, enfim... Quando eu falo... Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quando eu falo tranquilão, é que eu acho que a gente que não tem toda essa mídia não pode se abalar. Tem que... Tem que dar outros meios. Tem que se manter pra estar assim. Seguinte, hoje à noite tem encontro de duas bandas, o Leandro de Israel já tá aí. Queria que falasse um pouquinho rapidamente como é que vai ser o show, como vai ser a parada... Como a produto se apresenta nessa função, esse encontro clássico? Cara, o Encontros Clássicos é um projeto meu e do professor Carrasco lá. E... A gente... A Leandro de Israel se mostrou muito afim de vir a Porto Alegre fazer um show que fazia um tempo que eles não apareciam na área aí. E aí... A gente ficou muito feliz quando eles aceitaram o convite pra vir participar do nosso projeto. O Opinião também se mostrou aberto. Então, hoje vai ser uma grande confraternização de duas bandas que têm um bom tempo de estrada, que têm uma consciência reggae firme, né? O neguinho afim de se manter na estrada. Essa banda aí acompanhou nomes como o Gregor Eise, acompanhou, sabe, grandes nomes do reggae mundial. Então, nossa, pra gente é uma felicidade poder estar recebendo os caras aqui. E a produto é aquilo que Porto Alegre já sabe, né? Vamos pra lá curtir, viver um bom momento de reggae music. Bom, então, daqui a pouco também o pessoal da Leões de Israel conversa. Antes disso tudo, antes da noite, antes do show, antes de conversa, tem mais música. Bora de som, hein, Bruno? Vamos nessa, então. Vamos nessa, então. Bem-vindos aqui, aqui e agora. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, mas o problema é que piora. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal, até que não seria mal. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, até que não seria mal.